Música A você missionário que vive a pregar a palavra de Deus Vai a minha oração, da igreja e do pastor e do círculo de oração Não sei como está, mas o meu Deus lá no céu está olhando de lá Não tema os inimigos, seja qual for o perigo O nosso Deus é contigo Música Missionário da última hora Você é valente, você está protegido Pelo poder das orações dos crentes Projeto Missão Criança África É isso aí, o campo é o mundo Vai em busca das almas que estão perdidas neste mundo de amor Toda esta amada igreja está orando Missionário da última hora Você é valente, você está protegido Pelo poder das orações dos crentes Você é meu irmão, que deseja entrar Para o campo de missões É só orar a Deus e você tomar uma decisão Deus precisa de você Deus precisa de você Para levar a missão Existem muitas almas, que estão precisando Que salvação Missionário da última hora Missionário da última hora Você é valente, você está protegido Você é valente, você está protegido Pelo poder das orações dos crentes Você é valente, você está protegido Pelo poder das orações dos crentes Verdade E a rede FJR É uma raio missionária Que valoriza missões Que nasceu no coração de Deus Valdeci Celestino Vamos louvar a Deus Vamos investir mais na obra do Senhor Muito obrigado, ficando por aqui Rede FJR.com agradece